Oi aí, começando mais um programa em parceria com o site Depois dos 15 E se você tá me vendo aqui no site da Bru, clica aqui e se inscreve no Dani Noce no meu canal Se você tá me vendo aqui no Dani Noce, clica aqui e se inscreve no canal da Bru no Depois dos 15 Hoje eu vou fazer pra vocês mais uma receita deliciosa do meu livro Por uma Vida Mais Doce E você pode clicar aqui e ir lá na lojinha do site pra comprar o livro se você ainda não comprou Como vocês sabem, eu tô fazendo algumas receitas do livro aqui no canal E essa é uma das que eu mais amo, que é uma galette de roi A galette de roi é tipo uma torta de massa folhada, só que coberta também com a massa Então é como se ela fosse uma torta recheada, no caso a gente vai rechear com maçãs caramelizadas e creme frangipane Que eu também já ensinei vocês a fazer Você pode clicar aqui pra ir ver aquela tortinha de maçã folhada que eu ensinei pra vocês E depois a gente cobre de novo com a massa folhada e leva essa torta pro forno Ela fica bem gostosa e também já serve como uma opção de receita de Natal Porque tem todos aqueles sabores do Natal Com a canela, com a maçã, fica bem gostosinho Bom, pra começar a receita no livro dá três galetes E aqui eu vou fazer uma só, então eu dividi a receita em três partes iguais Não tem problema, você pode fazer isso também se você quiser fazer só uma galete Só que aqui eu não vou te falar todas as quantidades dos ingredientes Senão vai ficar tudo muito quebradinho Por exemplo, 13 gramas de manteiga Então assim, você pode clicar aqui e ir lá no site e olhar a receita completa E se você for fazer só uma que nem eu, você divide por três as quantidades dos ingredientes Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar as minhas maçãs em cubos pequenos Depois eu vou reservar nesse potinho e vou jogar um pouquinho de suco de limão por cima Por que esse suquinho de limão? Ah, só pra dar uma acidez gostosa, né amor? Sempre mais gostosa Não tem nada a ver com ela não escurecer nem nada disso Porque ela vai acabar escurecendo na panela quando a gente for fazer a nossa compotinha É só mesmo pra dar aquela... uma lemolência mais Aqui na minha frigideira eu vou colocar a minha manteiga pra derreter junto com o açúcar E assim que tiver tudo bem derretidinho, eu junto as minhas maçãs e cozinho até que ela esteja quase tenra Eu tenho aqui uma carta do internauta lá de Belém do Pará Querendo saber se ele pode fazer alta confeitaria francesa com manteiga de garrafa Deve ficar gostoso, porque tem um sabor bem pronunciado, né? Eu testaria, testaria em dia Agora eu vou acrescentar todos os meus temperinhos Então aqui vai a canela Depois um pouquinho de cravo da Índia em pó Mostarda amarela em pó Eu sei que parece um pouquinho estranho a mostarda amarela, mas ela dá um gostinho todo especial pra nossa compota Depois um pouquinho de pimenta do reino Eu sei, eu sei, vai ter gente aí falando que não vai ficar legal Mas você vai ver como fica uma delícia a pimenta do reino É com especiarias, né? É bem de dia de reis mesmo E o amido pra dar uma encorpada depois na nossa calda aqui da maçã Pode colocar os temperinhos que quiser, mas também fica muito bom, por exemplo, gengibre em pó Um pouquinho de cominho, bem pouquinho Às vezes um pouquinho de pimenta caiena também É mais ou menos o que você gosta, então você pode colocar o temperinho que você preferir Pra fazer o meu creme frangipane é a coisa mais simples do mundo Primeira coisa que eu vou precisar é de um pouco de creme de confeiteiro Já sabe, todas as quantidades estão lá no site E pra aprender a fazer o creme de confeiteiro Você clica aqui e vai ver um antigo bigode na cozinha, né amor? Isso, fiz um creme de confeiteiro dos deuses O Paulo fez mesmo, demorou pra separar os ovos, mas ele fez Bom, primeira coisa eu vou colocar o meu creme de confeiteiro já pronto aqui Depois eu acrescento a minha farinha de amêndoas, o amido, o ovo e a minha manteiga Misturo isso tudo muito bem E depois no final eu jogo um pouquinho do meu rum Se você não quiser usar o rum, você não precisa usar Mas que dá um sabor todo especial, ele dá E por último eu acrescento a minha compota de maçã e misturo bem Com o meu recheio pronto Eu vou começar a abrir a minha massa folhada Eu já fiz uma massa folhada E se você quiser aprender a fazer essa massa Você clica aqui e vai lá dar uma olhada pra ver como que faz Ela é muito simples e vale a pena fazer Eu vou abrir essa massa com quase um centímetro de espessura Pode ser um pouquinho menos Não é um meio centímetro? Um meio centímetro? Não, meio centímetro não Tipo um 0,8 Eu vou fazer uma galete de aproximadamente 21 centímetros O que eu faço é marcar a minha massa com uma forma de 21 centímetros E depois eu venho com uma faca bem afiada e faço o corte da massa Só que essa faca nunca tá afiada Dani, o que você vai fazer com a massa que sobra? Vou fazer palmiê Então se você quer fazer uma boa palmiê também Você clica aqui e vai lá dar uma olhada no vídeo que eu já fiz Eu quero fazer palmiê Vamos fazer? Nós vamos colocar bacon no meio Bom, agora eu vou tirar o excesso de farinha da minha massa E na sequência eu vou colocar uma quantidade generosa do meu creme aqui no meio da massa Só que eu preciso deixar um pouquinho da borda assim livre pra eu colar a parte de cima da minha galete Com a ajuda de um pincel ou mesmo do seu dedo Você pincela um pouco de clara na borda de toda a sua galete E eu venho com a outra parte da nossa galete por cima E já limpa e pincelada sem farinha na parte de baixo Agora eu vou pressionar com o meu dedo uma parte da galete contra a outra pra ela colar uma na outra E é pra ir fazendo esses furinhos propositais? Esses furinhos são pra você amassar e ela poder grudar uma na outra Mas aí já vira um lanço estético que já é tradicional da própria galete Também Se o seu dedo estiver muito grudando por cima da sua massa Você pode passar ele na farinha e continuar pressionando Porque ajuda a não grudar Agora eu vim com uma faquinha e vou apertar a minha galete Aonde eu não vim com o meu dedinho Nos intervalos Nos intervalos Isso meu pessoal, uma finalização à la francesa Eu tô usando a parte de trás da minha faquinha pra não cortar a minha massa Tiro o excesso de farinha e vou vim com a primeira passada de gema por cima da minha galete Primeira demão? Primeira demãozinha de gema E agora com a parte de trás da faca também Eu vou fazer aquele tradicional desenho da galete Que é você formar tipo uns raios de sol Puxando até a pontinha aqui da nossa galete Pra sair o vapor da minha galete enquanto ela assa Eu faço quatro furos em cima da sua superfície Agora eu levo pro congelador por 30 minutos Depois que eu tirar do congelador eu pincelo mais uma vez a gema por cima da minha galete E levo pra assar a 220 graus Até que ela esteja completamente dourada e bem crescidinha Bom, e essa foi a minha galete de roa pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostaram desse vídeo dá like aqui embaixo Compartilhe em todas as redes sociais Quando fizer a galete posta lá no Instagram com a hashtag E aproveita pra me seguir O meu é arroba E o meu twitter que é arroba Não esquece de comprar o livro Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo E nos vemos no próximo programa com mais uma receita deliciosa Amo vocês Beijo Tchau